Hey, machuco! Hey para, ele ia para a gente ter uma foto. Hey! Meu Deus, você está matando os veículos! Puta! Quem é que tem tinha passado? Gente! Não! Só está ligar nó. Que cara do veículo! Vê rapazinho! Vê a mão! Vê a mão! Deixa ali a mão! Deixa ele seca蛋. É que arrumar só o carro aqui. Vai tomar também de cima. Vai tomar a noite eu tô ligando. Vai pegar o doutor de novo. Vai pegar o doutor de novo. E nesse momento a nossa equipe de reportagens se encontra aqui no bairro Novo Bacabal, uma confusão ali próximo do lago, onde aí desceriram vários golpes, né? Uma pessoa que até agora o nome dessa pessoa, nós não temos a identidade. As viaturas foram acionadas, várias viaturas da polícia militar, o Sambu também está aqui no local, mas essa confusão foi lá no bairro Novo Bacabal. Aliás, é no bairro Novo Bacabal, só que próximo do lago. Nós estamos no local e vamos ver aqui a situação. Tem mais pessoas aqui falando, devo ser a esposa desse rapaz. Ela está aqui falando aqui para a equipe de reportagens. A gente vai falar aqui com ela aqui. Olha só. Meu esposo. Como é o nome dele? José, o meu apelido dele é velho. Mas o que foi que aconteceu? Eu não sei, moço, eu não entendo nada. De repente começou a confusão e eu tentei. Ele teria tentado resolver a confusão e acabou se envolvendo, foi isso? Foi, e ele teve uma confusão com o outro lado, não sei nem quem era mesmo, e ele foi entrar no meio, eu segurei ele, ele nem sabia que ia acontecer isso. Era muita gente, era? Era só doido. E quem foi que bateu nele? Não conheço, nem se eu ver eu não conheço. Feriram ele? Feriram, mas não conheço. Aonde foi assim, na cabeça? Não sei, não sei. Com café de cerveja, não sei. Ele tem desafetos para aquelas bandas ali do lado? Não, 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 nenhuma, meu marido trabalha, a gente tem confusão com ninguém, com ninguém. Como é o nome dele? O nome dele é José. Tem algum apelido dele? Tem, véi. Véi? É. Véi, mora aqui, nessa rua? Eu moro bem aqui nessa casa aqui, na Ponte Maldito Lago. Pois, passando. Ele estava todo mundo no lago, bebendo, se divertindo, aí começou a confusão. Foi, começou a confusão, eu não sei. Não sei com quem, não sei como, só sei que ele entrou. Ele está recebendo atendimento agora ou ele ainda não foi encontrado? Ele nem foi encontrado, ele saiu. Esse que está na ambulância, quem é? É minha mãe. Ela passou mal, foi isso? Foi, passou mal quando eu cheguei, ele caiu dentro do mato e tem dois anos atrás dele, eu não sei. Ele correu, né? Correu. Correto, correu, sua esposa? Correu, eu entrei no meio, eles me coisaram aqui, me enrelaram, sei lá, me batem, se vai dar um pouco. Quantos anos ele tem, sua esposa? 31 anos. 31 anos. 31 anos. Como é seu nome? Maridão, padre. Aqui, gente, olha só, a esposa aqui dessa pessoa que foi ferida. José também não apareceu e está ainda sumindo. Correu com medo aí dessa galera que quer bater nele, quer matar ele e está agora sumido ali no lago. Ela está falando aqui com os policiais. Nesse momento, as viaturas da polícia militar estão aqui sentindo já o lago e vão agora ver se consegue encontrar a vítima e também os autores que feriram o José, conhecido como pai. E a gente vai também seguir aqui essa ocorrência, que está em andamento, confusão das bravas no bairro de Novo Bacabal. A senhora está sendo atendida aqui na Rua 15, possivelmente é a mãe do reino e vamos agora seguir em viagem também junto com a equipe da polícia militar, porque aqui está quente a noite de Bacabal no final de semana. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri